Vem de novo Havaí, a bola com o volante do Claudinei Oliveira, trabalha, empurra a bola com o seu quadro, sangueiro que é Betão, Betão vai ultrapassar a linha, equilíbrio, gramado, projetas no campo ofensivo, com capa, capa do Vira, marcada longe pelo Pedrinho, vai pintar cruzamento, o Calibrou levantou pra Vitor, caixa! GOOOOOOOL! Havaí! Bruno amado, amante Havaí, Bruno Costa, de Canela também vale, não importa se é contra o seu patrimônio, capa, ele cruza, ela quica no gramado da picanária, Bruno Costa vem afoito, tenta interceptar, ela bate na sua canela, bate na trave, angústia, angústia dessa bola bater na rede, o gol contra a Vale, esse estádio de futebol tem algo inexplicável, proporciona momentos épicos, coisas que esse estádio proporciona ao time azul e branco, o Z4 está de novo na vida desse time de futebol, o relógio do caixa marcava na hora do gol! GOOOOOOOL! 32 minutos, cravato de Luta, vai lá, capa cruza, de Canela, Bruno Costa coloca pro fundo da rede, não importa, capa eu vou, eu vou em você, capa ele dá uma olhada e diz, ei Bruno Costa todo craque tem que ter o seu toda bola tem que ter o seu craque no superfutebol Guarujá, um para o amado amante, vai e zero para o Tupi